Fala galera, bem vindo ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. A gente vai falar sobre reforços na nossa live de hoje, então não deixe de se programar para as 7 da noite a gente aqui falar muito sobre mercado da bola. Então ative as notificações, se inscreva no canal para não perder nada. E também a gente vai fazer um sorteio, falta 10 inscritos para a gente bater, 500 inscritos lá no novo canal, chegando a mil a gente vai realizar um sorteio de uma camisa oficial. Então só você vir aqui embaixo e se inscrever no canal, não deixe de se inscrever aqui no canal porque o link está na descrição do meu novo canal, porque lá a gente vai realizar um sorteio de uma camisa oficial. Vamos falar sobre Denilson, eu gosto de falar do Denilson, porque eu acho que ele é um cara autêntico, um cara que fala o que pensa. E ele foi muito sincero hoje no programa, ele falou sobre a situação da arbitragem. É algo que muita gente está debatendo, muita gente está falando, ele disse que foi um erro absurdo do árbitro em não deixar bater a falta. Claro que se você chegar ponto a ponto, você vê que teve outros erros, mas o principal, o que gerou revolta do torcedor foi não ter deixado bater a falta. E não quer dizer, a possibilidade é muito maior de não sair o gol, de que saiu o gol. Então não é porque a bola vai ser levantada lá na área que o gol vai sair, não tem nada a ver. Mas ele poderia ter também acrescentado. Na súmula ele botou várias paradas, várias situações, a principal do Barreto. E pode ser um prejudicial ao Botafogo para a temporada, né? Porque a gente não sabe o que vai ser punido, a gente não sabe o que essa federação ainda reserva para o Botafogo, né? Essa federação que acabou com o Campeonato Carioca. E o Denilson também abordou sobre isso no programa dele, Jogo Aberto. Quero saber a sua opinião. Eu sou um cara, eu não gosto de ficar toda hora reclamando da arbitragem, chorando da arbitragem. E não é para também não ficar assim, ah, tudo é culpa da arbitragem, a arbitragem erra para lá, erra para cá. Nesse jogo, estava do lado da minha esposa, ela só veio para o final, né? Porque ela estava fazendo outras coisas, então ela só viu o final, só viu o gol. Depois do gol, teve o lance do gol do Fluminense, não, teve o lance do Fluminense, depois teve o lance da falta e o juiz terminou. Até ela, que não é muito ligada ao futebol hoje, ficou indignada. Então, para você ver que não é choro de só chorar por chorar, né? Porque foi eliminado, não. Porque realmente teve motivo, sim, para acontecer isso. Quero saber a sua opinião, quero saber o que vocês acham disso. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Valeu, galera! E também não deixe de se inscrever no nosso canal. E a gente vai trazer muitas informações bacanas para você, na nossa live, 7 horas, até daqui a pouco agendar, tudo certo. Para a gente ficar bem tranquilo e falar muito sobre o Botafogo. E conto com a audiência de vocês, conto com a participação de vocês. Beijo grande, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.